68,7 BILHÕES E aí, como é que vocês estão, beleza? Eu tô com muito calor, confesso que aqui dentro tá punk, tá muito quente Eu também fiquei impactado com essa notícia Bill Gates aí desembolsa uma senhora grana pra comprar Activision E o que será que isso vai dar, hein? Vamos trocar uma ideia Eu vou separar em duas partes aqui, o que eu achei de bom e o que eu acho de ruim Vamos começar pelo que eu achei de bom De verdade, galera, isso nada mais é do que agregar valor ao Game Pass Vamos ser sinceros, um jogo X da Activision lançou Pode aparecer primeiro na Microsoft e pode aparecer primeiro no Game Pass Pensando pelo lado, podemos assim dizer, econômico Pode valer muito a pena pra quem tem o Xbox Que no final das contas é aquela coisa É um jogo lançamento e tal, que vai sair logo de cara no Xbox Poxa, ajuda a dar aquela economizada e tal, né? Agora vamos falar o lado ruim de tudo isso Na minha opinião, claro Seguinte, galera, o problema da Microsoft ter comprado a Activision E toda aquela lista enorme de games que a gente vai comentar já já É que algum desses games aí pode ficar na gaveta E esse é o lado ruim Um jogo ou outro aí, com certeza, eles vão dar um jeito de colocar na gaveta e acabou-se Pra você ter uma noção, eu vou passar aqui uma listinha dos games que agora ela é dona Como por exemplo, Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, DJ Hero, Empire Earth, Guitar Hero, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Skylanders, Spyro the Dragon, StarCraft, Tony Hawk Pro Skater, World of Warcraft Entre outros, galera Então assim, muito jogo de sucesso, cara E agora, como ficou a Sony depois dessa situação? Vamos ver aqui, vou colocar um print aí na tela pra vocês verem Sony perde 20 bilhões em valor de mercado após a venda da Activision Blizzard A Sony perdeu quase 20 bilhões, cerca de 109 bilhões de reais em conversão direta Em valor de mercado após a Microsoft anunciar a compra da Activision Blizzard na última terça-feira, 18 O valor equivale a uma queda de 13% nas ações da empresa japonesa Pois é, galera, o hype foi tanto que o impacto foi forte aí E a internet, como é que a internet reagiu com tudo isso? Galera, foi vídeo atrás de vídeo no YouTube, um monte de gente comentando E o que não ia faltar foram os memes, né galera? Dá um ligo nesses memes aí Como por exemplo, isso aqui na imagem, olha lá Sony e Microsoft brigando lá, usuários de PC com acesso aos jogos das duas empresas Pois é, Microsoft adquirindo aí a Activision Blizzard Aí tem ali os fãs da Sony e os fãs da Nintendo aqui do lado, né? E seguir mandando bala no lanche, tô nem aí com nada A morte batendo ali, Bethesda, Activision, batendo na portinha da Sony ali Eu duvido que compre a Sony, né, um dia, né? Mas vai saber Filho, pega o meu cartão, compra a pão e alguma coisa pra você Deixa comigo Ah, mandou bala, né? 199, 199 da Xbox, olha lá, no Game Pass É, foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei Cara com a mão do Thanos aqui, ó, com a luvona do Thanos Destruindo tudo, né? No final das contas Outro meme aqui, ó, Microsoft anuncia a compra de Activision Blizzard Gigante de games Aí embaixo aqui, ó, o meme O sonista Ah, mas é a pilha, né? Aí, ó, Halo Infinite, cara Puta, pior que eu não duvido que vai acontecer algo do tipo, viu, galera? Mas tudo bem Aceita as Pix? É, rapaz Não duvido que tenha pago com Pix mesmo, não Microsoft anuncia a compra da Activision Blizzard por 68,7 bilhões Aí coloca aqui quais são seus poderes Quais são seus super poderes mesmo Aí, eu sou rico Mas só pra concluir, o que eu achei de tudo isso? De verdade, galera Essa aquisição nada mais é do que agregar valor De verdade Você compra os games, você compra a galera por trás, entendeu? Pra continuar fazendo os games Fato que são games, assim, que vendem muito Não é um jogo aqui, ali, que, ah, não vai vender Não Boa parte daqueles, dessa lista de games aqui, vende muito E aquela coisa, a galera fica se perguntando Mas é isso Vai virar exclusivo do Xbox, dos games Não vai ter mais um Playstation Não, galera De verdade, seria muita burrice A empresa comprar e não vender pra outras plataformas A Microsoft vai querer lucrar, inclusive, com a Sony, cara Então, assim Galera da Kikuchi, a Sony Fica em paz, cara Eu acho que o negócio vai rodar normal Como se nada estivesse acontecendo, entendeu? É o que eu falo pra vocês O meu maior receio é Algum desses games aqui entrar na gaveta Entendeu? Já pensou eu botar na gaveta um Crash Bandicoot? Entendeu? Se o Conker está lá travado Pra travar um desses também é dois palitos Enfim, galera Comenta aí embaixo Como você foi recebido com essa notícia Na semana passada E comenta aí o que você acha, beleza? Tudo isso E é isso Amanhã, três horas da tarde, tem vídeo Então se inscreva aí se quiser Muitíssimo obrigado Valeu Falou